Bateu o seu carro? Não se preocupe. Ligue para o seu corretor de seguros e venha para a seta recuperadora de veículos. Agora você, não tem seguro? Não tem problema. Venha para a seta e fale direto com o Jeromim. Porque o Jeromim está aqui esperando você para dar o melhor orçamento e fazer aquele serviço personalizado. Queria que você falasse um pouquinho, porque aqui vocês têm vários diferenciais em relação à concorrência, né? É, um dos principais diferenciados é o prazo de entrega, que nós temos um compromisso com o prazo de entrega. Isso é importante, porque muita gente hoje não cumpre o prazo de entrega do veículo, né? É verdade. Esse é um dos motivos maiores que foi montada essa empresa aqui, Uberlândia, justamente para cumprir o prazo de entrega. E nós temos serviço de leve trás e nós contratamos os melhores profissionais do ramo de funaria e pintura. Então, se você quer ser bem atendido, se você não tem problema com o seu carro, traz para a seta que ele vai sair novo de novo. Gente, é totalmente aparelhada. Nós já demos uma volta por aqui, conhecemos a seta recuperadora de veículos e eles têm os melhores profissionais mesmo. Vocês estão curtindo aí nas imagens. O pessoal aqui é excepcional. Muitos anos de experiência no ramo. A empresa é grande, capacidade para mais de 300 veículos atendidos simultaneamente e eles têm credenciamento das maiores seguradoras de todo o mundo. Então, gente, naquela hora chata que você tem um problema, uma batida de trânsito, alguém bateu no seu carro, não se preocupe. Venha para a seta, a escolha certa, que fica aqui na Avenida Araguari 1903.